O valor da expressão abaixo é 1, menos 2, mais 3, menos 4, mais 5, menos 6, etc, etc. Isso vai até menos 2022. Eu vou aos pares. 1, menos 2, dá menos 1. 3, menos 4, também dá menos 1. 5, menos 6, também dá menos 1. E isso vai se repetindo. Eu estou pegando sempre de 2 em 2 e o resultado dessa conta é menos 1. Se vai de 1 até 2022, eu tenho menos 1 aparecendo 1.011 vezes. E embaixo, 2023, eu não posso escrever como sendo 1 mais 2022. O 1 que tinha aqui em cima apareceu. E aí eu vou ter, olha só, 2022 aqui na frente. O 2023 eu acabei de desmembrar. Menos quem? A mesma coisa daqui de cima vai aparecer aqui embaixo. 1.011 vezes o menos 1. Agora conta bem mais fácil. Resposta na letra B. Obrigado.